A Natália está acompanhando uma operação da polícia que investiga grupos criminosos suspeitos de desviarem pelo menos 20 milhões de reais de benefícios às vítimas do Césio 137. A Natália vai trazer os detalhes. Natália, muito bom dia para você. Oi, Oloares, novamente. Aqui atrás de mim está até o nome da Operação Fraude Radioativa. Vou conversar com o delegado Leonardo Dias, responsável também por essa investigação. Então, delegado, a gente estava conversando aqui, você estava me explicando como é que funcionava. Servidores estaduais aposentados tinham essa relação com advogados, até aí tudo bem, mas para conseguir documentos, ou seja, para conseguir deixar de pagar alguns tributos, receber alguma coisa também por parte do Estado. Como é que vocês começaram essa investigação? O que vocês descobriram? Boa tarde. Boa tarde a todos. A Operação Fraude Radioativa, ela é uma operação integrada entre a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a Delegacia Estadual de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e também com a Procuradoria-Geral do Estado. Nessa ação integrada foram identificadas quase 100 ações judiciais até o momento, se valendo de documentos falsos. Como funcionava esse esquema criminoso? Os servidores públicos aposentados eram procurados pelo primeiro núcleo desse grupo criminoso, que é o núcleo captador. E após verificar que esses aposentados, eles efetivamente trabalhavam, trabalharam na época do acidente do Césio 187, eles então eram direcionados para alguns advogados. Esses advogados eram os responsáveis pela falsificação de documentos, de laudos médicos, exames. E após a elaboração dessas falsificações, um terceiro núcleo de advogados que cediam as suas chaves, as suas senhas, para ajustamento no Poder Judiciário dessas ações. O que esses advogados ganhavam com isso? Eu sei que para a gente aqui pode parecer muito óbvio, mas para quem está em casa conseguia entender. É basicamente o que era cobrado do servidor público aposentado. 30% dos valores retroativos que ele teria direito dessa isenção de imposto de renda e mais três isenções futuras. No caso, aquele imposto de renda que recolhe mensalmente, seriam três meses referentes a essas isenções. Esse valor de quase 20 milhões de reais já é o valor correto? Esse valor pode aumentar? Esse valor é uma estimativa feita pela Procuradoria-Geral do Estado e é uma estimativa, como a própria Procuradoria fala, muito cautelosa. Pode ser que esse valor seja mais do que o dobro, inclusive. De quanto tempo para cá esses documentos foram analisados ou isso está sendo feito? Nesse primeiro momento da investigação, são documentos ajuizados desde 2022 para cá. O que pode acontecer é que nos anos anteriores, obviamente, ainda houve mais algum ajuizamento, então esse número pode aumentar e muito. Esses servidores sabiam exatamente o que estava acontecendo? Sabiam que esses documentos eram falsificados? Eles tinham conhecimento disso ou eram apenas pessoas que contrataram um advogado e deixaram o serviço ali na mão do advogado? Cada caso vai ser analisado individualmente, vai ser individualizada a conduta. Nesse momento é muito cedo para a gente afirmar se todos tinham envolvimento ou se nenhum tinha envolvimento. O que vai ser feito pela Polícia Civil é a identificação correta de cada conduta, para saber se o servidor aposentado tinha ou não conhecimento dessa fraude. É isso que vai determinar se vai ser ressarcido ou não? Não, a parte do ressarcimento vai ficar a cargo da Procuradora-Geral do Estado, ajuizando a ação com o Poder Judiciário. A Polícia Civil, nesse momento, está, obviamente, preocupada em resgatar esses valores, mas o ajuizamento dessas ações vai ficar a cargo da PGE. Quantos prisos até agora, delegado? No momento dos três mandados de prisão que foram expedidos, dois já foram cumpridos, de duas advogadas, e o terceiro, as equipes ainda estão na rua para fazer o cumprimento. Ou seja, essa investigação não termina aqui, ela continua. Não, de forma nenhuma, essa investigação continua até para a gente identificar todos os envolvidos nesse esquema criminoso. Excelente, delegado. Obrigada pela participação e também pelas informações. Olá, Ares. Natália, nós estamos falando aí, só lembrando, que enquanto muitos radioacidentados reclamam do atendimento prestado até hoje, muitos reclamam da forma que são tratados, reclamam de atendimento, aquela coisa, e a gente vê gente lucrando com isso. Nós estamos falando de um universo, o quê? De quantos advogados e quantos beneficiários é atingido dessa investigação até agora. O Loares está pedindo só para você reforçar, delegado. Quantos advogados estariam envolvidos nisso e quantos servidores aposentados também? Nesse momento, nós temos seis advogados sendo investigados, sendo duas delas já com as prisões deferidas e já cumpridas, e mais outros quatro que estão sendo investigados. E com relação a servidores, nós temos pelo menos 49 nomes de servidores e mais de 100 ações judicializadas. E reforçando que um deles era o cabeça mesmo ali, era quem encabeçava, quem procurava, quem fazia essa ligação. Um servidor aposentado era o responsável pela captação dos outros servidores aposentados. Excelente, obrigada. O Loares. Olha aí, nós estamos falando de um universo de mais de 100 pessoas aí, de servidores aposentados. Para você que não lembra, tiveram direito à aposentadoria, policiais, bombeiros, familiares, vítimas, pessoas que tiveram contato direto ou indiretamente, até primeiro grau ali, com as fontes radioativas, foram beneficiadas. Agora a gente vê um rolo desse. Até agora, suspeita aí de desvio de 20 milhões de reais. Mas parabéns à polícia, à Procuradoria-Geral do Estado e a gente quer, né? Quem não tem direito tem que realmente devolver, tem que ser punido. Já tem advogada, inclusive, presa nessa história aí, porque o esquema realmente muito criado agora é aquela história, né? Tem que fazer uma revisão geral para saber quem recebeu benefício sem ter direito e quem talvez teria direito e não recebeu até agora. Muito obrigado, Natália. Parabéns aí à polícia.